Olá meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma flor, vou usar tecido de cetim, olha só que tecido, que cor mais linda, vou usar esse miolo aqui para flores, um molde aqui, esse molde tem 5 por 5 centímetros, caneta, tá bom? Se você tiver lápis, você pode riscar com o lápis, tá bom? Vou pegar aqui o lado, o lado que está brilhoso, vou deixar para baixo e vou riscar aqui na parte fosca, aí vou riscar aqui um quadrado, eu nem chego até o finalzinho não, depois eu passo a passar a tesoura, tá vendo? Aí fica assim, ó, eu vou precisar de 6 quadradinhos desse daqui Eu tenho certeza que você vai gostar dessa flor, ela é super fácil Peraí, saiu aqui, mas voltei com ela aqui de novo, é super fácil de fazer, tá bom? Espero que vocês gostem Assiste esse vídeo até o final que vai me ajudar muito Com a divulgação, com o crescimento do canal, tá bom? E assim eu vou fazendo Isso aqui E isso aqui do lado, depois é só passar com a tesoura direto Ó, prontinho Depois que eu já, tá vendo? Risquei todo Tecido Eu vou recortar essa parte aqui Pra facilitar na hora de Recortar aqui os quadradinhos Ó, retiro esse pedaço aqui Ó, e já venho assim, ó Ó, recorto aqui na parte de dentro do tecido Pra não ficar A tinta Marcando aqui o tecido, ó Muito fácil, tá vendo? Ó, recorto aqui por dentro Retinho Tá vendo? Ó, ficou assim Agora eu vou recortar mais Mais uma aqui Ó, deixa reto E corto aqui por dentro do Do tecido, ó Aí eu faço assim Por dentro da linha Ó, a linha onde tá, ó Tá vendo? Do lado de cá Bem rente Aí eu venho aqui também, ó Tá vendo? Ficou assim Ó, terminei aqui De, ó Recortar, tá vendo? Agora eu vou selar Faço assim, ó Ó, faço rápido E selo As quatro partes Tem que passar rápido Senão, acaba queimando O tecido Ó Ó, já selei todos Agora eu vou precisar de alfinete E vou fazer assim, ó Nessa pontinha Nessa Eu dobro Assim Essa parte aqui Ficou sem selar Ó Eu dobro assim Eu pego Essa parte aqui Eu dobro pra trás Que vai ficar Com esse biquinho Aqui no meio E agora Eu dobro Essa parte aqui, ó Acerto bem E fica assim, ó Vendo? Desse jeito Vou pegar o alfinete E vou prender Assim Com o alfinete Aí eu pego A outra parte Faço do mesmo jeito Dobro Pego essa parte aqui Dobro pra cá Com essa pontinha Aqui no meio No meio aqui E venho aqui E dobro Essa parte aqui Acerta Acerta a pontinha Acerta aqui também A pétala E prendo com o alfinete Fazer mais um Ó Dobra aqui, ó Pra trás Sendo que Essa pontinha Aqui fica no meio Ó Tá vendo? Ou assim Muito fácil Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um alicate Vou colocar aqui Nessa pontinha E vou Dar uma seladinha Uma leve selada Tá vendo? Prendo Aí faço isso Com todas elas Muito fácil de fazer Terminei Agora eu vou recortar Aqui esse círculo De feltro Três centímetros e meio Tá bom? Vou usar Vou usar A cola De silicone A cola Deixa aqui uma beiradinha Tá vendo? Ficou assim Esse alfinete aqui É o lado pra cima Esse aqui é o lado de trás Vou colar aqui E cola aqui, ó Tá vendo? Muito fácil de fazer A memória acabou Tive que Ver aqui mais espaço Pro celular, gente Terminar de fazer Olha só Ajeito aqui, ó Tá vendo? Certinho Coloco bem Juntinho Vou botar mais um pouquinho Só de cola aqui A cola de silicone Nessa hora É melhor porque Ela Se você colocar errado Dá pra você tirar E consertar Tá bom? Já a cola quente Já é mais difícil Porque ela já seca na hora, né? Olha só Agora é só dar uma ajeitadinha aqui, ó Olha só como que ficou Esse daqui É um miolo para flores Tem aqui no canal Mas você olhando aí Já é bem facinho de fazer Ó Olha só Agora é só retirar aqui Os alfinetes, ó Que a mágica acontece Na florzinha Ela termina de se ajeitar E fica bem lindinha Olha só Espero que vocês tenham gostado Vou deixar aqui, ó Paradinho Para ela secar Atrás fica assim Retinho E a frente fica assim Vocês gostaram? Deixa aí seu comentário Dizendo o que você achou Se gostou Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Tá bom? Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus Olha que flor Mais linda E até o próximo vídeo Tchau